Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos do oitavo ano. Nós vimos na aula passada o conteúdo de triângulos, ângulos, vimos os casos de congruência de triângulos e demos início ao estudo de álgebra, as expressões algébricas, as expressões numéricas. Nós vamos dar continuidade a tudo isso e vamos relembrar mais um pouco. Vamos lá? Então, em um triângulo isósceles, um nos ângulos mede 104 graus. Lembram isso daqui? Nós vimos sobre a propriedade dos triângulos isósceles e dos triângulos equiláteros, na última aula também. Quanto medem os outros dois? Então, se nós voltarmos, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E se nós voltarmos na aula passada, na sequência lá sobre a propriedade do triângulo isósceles, nós conseguimos resolver esse exercício. Eu vou dar um tempo e já voltamos. Eu vou dar um tempo e já voltamos. Se nós voltarmos à propriedade dos triângulos isósceles, nós vamos lembrar que os dois ângulos opostos ao ângulo, que foi dado de 104 graus, são iguais. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus, quanto que falta daí para chegar no 180? O que eu fiz? Eu peguei 104 e diminuí de 180 e achei o valor do ângulo, que vai ser 76. Só que eu quero saber o número, o valor exato, a medida de cada ângulo. 76 divididos por 2 vai dar 38. Então, o valor dos outros dois ângulos será de 38 graus à medida dos outros dois ângulos. Isso foi uma recordação na propriedade do triângulo isósceles. Então, vamos continuar? Olha lá. Para lembrar também, dois ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui é importante porque na sequência, com as expressões algébricas, nós precisamos trabalhar bem a parte literal. Então, ângulos opostos pelo vértice. Olha lá. Possuem a mesma medida. Logo, se um ângulo mede 3x mais 6 e o outro mede x mais 10, qual é a medida do ângulo? Então, se eles são opostos pelo vértice, o que eu preciso fazer? Igualar as duas expressões, ou seja, os dois valores. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. O que eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. Então, vamos brincar? Eu vou dar um tempo e eu vou dar um tempo e eu vou dar um tempo e vocês já resolvem. menos x. repete o sinal de igualdade. igual... igual... x vai ser igual a... 2. x mais 10. x mais 10. 12. 12. 12. 12 é o valor do ângulo. 12 é o valor do ângulo. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 15. 24. 16. Texacoин COEB Source, 17. Então, na época de Aristóteles, bem antes de Cristo, e Euclides também, foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Então, vejam, já lá naquele século antes de Cristo, já existiam filósofos que trabalhavam letras para resolver alguns problemas, problemas longos que não davam mais para poder usar apenas os símbolos. Vamos continuar? Olha lá, observe essas expressões, qual a diferença de uma para a outra? Já expliquei para vocês em aulas passadas que expressões são contas, vários tipos de contas. Então, eu tenho conta de mais, conta de menos, vezes, dividir, potência, raiz quadrada. Então, eu tenho várias contas juntas para resolver um problema. Quando eu tenho letra e quando eu não tenho letra, isso daí foi explicado na última aula. Qual a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica? Vocês sabem me dizer qual que é a diferença? Se eu olhar aqui, eu já sei responder qual que é a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica. Já foi falado em aula passada que a diferença está em letras. Na numérica eu só tenho números e na algébrica eu tenho números e letras. Então, essa é a diferença entre uma e outra. Vamos continuar? Observe a expressão 3x ao quadrado mais 2y mais 4. E a outra expressão, 5 menos 1 ao quadrado mais 18 divididos por 3 menos 43. Quais as diferenças entre uma tem letra e número e a outra somente número? Sim ou não? Rapidinho vamos responder. E a outra expressão. 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 A resposta vai ser sim. Porque quando eu tenho apenas números, eu tenho uma expressão numérica. Quando eu tenho apenas letras e números, eu tenho uma expressão algébrica. Então, a minha resposta vai ser letra A. Vamos continuar? Olha lá. A diferença entre dois números. A diferença é dizer menos. X e Y, não sei quais são os valores dele, é escrita de que forma? Primeiro, nós vamos aprender a escrever. Primeiro, nós vamos aprender a escrever. Eu vou escrever a diferença entre dois números que eu não sei quais são, mas eles são diferentes. Eu vou dar um tempo e vocês vão responder. Eu vou dar um tempo e vocês vão me responder. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Letra A, X menos Y. Porque na letra B ele está ao lado. Se está ao lado e não existe nenhum símbolo entre eles, é porque eu estou multiplicando os dois números. Então, a resposta desse desafio vai ser a letra A, X menos Y. Vamos continuar? Olha lá. A adição dos números reais, B e C, adição dos números reais B e C, pode representar de que forma? Vamos ver? O produto dos números reais, A e X, pode ser representado de que forma? Então, um eu quero saber o quê? A adição dos números. O outro eu quero saber o produto. Adição é uma conta de mais e o produto é a conta de vezes. Eu estou multiplicando, então é o produto. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem, resolverem e já voltamos. Eu vou dar um tempo para vocês. 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 Então, gente, olha lá. Então, gente, olha lá. Se ele está pedindo a adição entre dois números B e C, eu já coloquei no quadro para vocês. A adição é a soma. Então, B mais C, a adição dos dois números. Depois, ele está pedindo o produto. Depois, ele está pedindo o produto. ou tem o símbolo de vezes. Ou tem o símbolo de vezes multiplicando, ou tem o símbolo de vezes multiplicando, ou simplesmente estão um ao lado do outro. Então, isso quer dizer que eles estão multiplicando. Então, isso quer dizer que eles estão multiplicando. Então, é uma dica. E se eu estou falando aqui do dobro, é diferente do quadrado. Então, vamos fazer e já voltamos. E aí 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 Tchau. 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 Se eu estou falando em dobro, eu estou falando duas vezes alguma coisa. Então, ele me deu os valores de X e Y. Ele disse que eu tenho que usar a letra X e Y para representar o dobro adicionado de um ao outro. O que eu vou fazer? Coloquei aqui no quadro 2X, que é a primeira letra que ele pediu para representar, adicionado mais 2Y, que é a outra letra que ele pediu. Então, quando eu falar em soma, adicionando, que eu estou somando o dobro de dois números diferentes, eu vou fazer duas vezes a letra que ele está pedindo. Mais, porque eu estou adicionando duas vezes a letra do outro que ele está pedindo também. Vamos continuar? Olha lá. Expressão algébrica ou literais. Será que existe diferença nisso? Vamos lá? Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto. A, B, C, qualquer letra, para representar números reais. Considerando, então, as seguintes situações. Vamos ver quais são? Olha lá. Expressão algébrica ou literal. Vejam, a partir do momento que eu estou trabalhando as expressões algébricas, eu posso trabalhar também área, eu posso trabalhar volume, eu posso trabalhar toda a parte de geometria, paralelo às expressões algébricas. Então, prestem bem atenção ao desenho. O comprimento da piscina, aqui, no desenho, é expresso pelo número real X. Então, o comprimento, ele é expresso pelo número real X. A largura da piscina é expressa pelo número real Y. Então, o comprimento X e a largura por Y. O perímetro da piscina é igual a duas vezes o comprimento, mais duas vezes a largura. Então, aqui eu já consigo trabalhar duas coisas. Eu consigo trabalhar a parte da geometria, né, de polinômios, de polígonos, né, do retângulo. Eu consigo trabalhar paralelo às expressões algébricas ou às expressões literais, que são as mesmas coisas. Então, como é que eu vou representar a forma disso daqui? O perímetro da piscina é igual a duas vezes o comprimento, mais duas vezes a largura. Então, expresso de como que se representa o perímetro da piscina retangular. Ou seja, de que forma que eu vou representar a fórmula do perímetro de uma piscina de forma retangular. Então, duas vezes X, que ele está falando, que é o perímetro da piscina, é igual às duas vezes o comprimento dela. Então, duas vezes X, mais duas vezes a largura, duas vezes Y. Ou, lembra que eu falei para vocês que alguns livros, eles colocam o pontinho simplificando, dizendo que está multiplicando, que é o produto. Ou simplesmente deixam um ao lado do outro, como eu havia falado no slide anterior. Certo? Então, veja, eu posso aqui trabalhar tanto a parte da geometria como a parte algébrica, paralelo aos dois conteúdos. Vamos continuar? Olha lá outro exemplo. Qual a expressão que representa a área total do terreno da figura? Veja, eu tenho aqui um terreno retangular e um quadrado. A área total do terreno é igual à soma das áreas das partes 1 e da parte 2. Como a parte 1 é um retângulo e a sua expressão, a sua área expressada por AB, então o retângulo é a parte 1 por AB. Como a parte 2 é um quadrado, certo? E ela é expressa por C², como é que eu vou representar aqui a área dele? Então, veja, a área dessa expressão, ela é representada como a área total do terreno. Eu preciso saber, como esse é um quadrado e esse é um retângulo, para saber a área total dele, eu preciso somar. Como é que eu vou somar? Então, eu vou pegar A mais B, quem que é A mais B? É a figura do retângulo, com a sua área, largura, vezes o seu comprimento, mais o quadrado. Como é que eu acho a área do quadrado? Os lados são iguais, então eu vou pegar um lado dele, C elevado ao quadrado. Então, aqui, a área do retângulo, a base vezes a altura, que seria a largura e o comprimento, e do quadrado, o lado ao quadrado, porque os quatro lados são iguais, mas ele é representado aqui pela letra C. Então, que forma que eu representaria para poder achar a área dos dois? AB mais C². Veja, ao mesmo tempo, eu estou usando as letras e eu estou usando o quê? A área dos polígonos. Eu estou usando a área do quadrado, de que forma que eu vou trabalhar, e a área do retângulo também, de que forma que eu vou trabalhar, e como eu posso representar através da expressão algébrica. Vamos continuar? Olha lá. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada uma expressão algébrica ou literal. Então, as duas coisas são as mesmas, né? As letras que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis. Ou seja, se eu tenho uma letra, eu sei que ela pode valer qualquer número. Por isso que elas são denominadas de variáveis. Vamos lá. Então, assim, são exemplos de expressões algébricas ou literais. Existem várias, né? São infinitas formas que eu posso representar uma expressão algébrica ou literal. Então, se aparecer num livro uma expressão algébrica, ou aparecer num livro apenas expressão literal, eu sei que eu estou trabalhando com letras e números, ou só letras. 2x mais 2y, uma forma de expressão algébrica ou literal. ab mais c ao quadrado, 40 mais 1,50x. Então, são alguns exemplos de expressões algébricas ou literais, as quais podem ser trabalhadas. São infinitas as expressões, né? Nós podemos fazer infinitas combinações. Mas aqui eu dei alguns exemplos. Continuando. A adição dos quadrados de dois números reais, quaisquer, como podemos representar? A adição, eu estou somando. Quadrado de dois números diferentes. Então, eu tenho que representar com letras diferentes. Se eu estou falando ao quadrado, eu estou falando daquele número pequenininho lá em cima. O expoente que nós trabalhamos em algumas aulas anteriores. De que forma que eu posso representar? Eu vou dar um tempo e lá retornamos para ver como é que fica. Um, eu vou dar um tempo e lá retornamos para ver como é que fica. Um, eu vou dar um tempo e aí. 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 Para finalizar, como é que vai ficar? Nós estamos trabalhando com expressões algébricas ou expressões literais. E a pergunta foi, a adição. Se eu sei que é adição, eu estou trabalhando com sinal demais? Se eu vou dar um tempo e aí, 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 eu vou dar um tempo e aí. letras diferentes, as duas com expoente 2 e o sinal de mais. Qual vai ser a minha resposta? Letra A é a minha resposta. Então, para finalizar, hoje nós vimos várias coisas diferentes, mas todas sempre agrupadas, todas sempre continuando e recordando. Nós vimos um pouco de ângulos, de triângulos, vimos os casos de congruência e demos agora uma entrada bem legal nas expressões algébricas ou iliterais, que são as mesmas coisas. E vamos dar continuidade nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!